Fala rapaziada, começando mais um vídeo Top aqui no canal, estamos no postinho, na duchinha Já gravamos, fazendo um Uber com o meu carro Devei acho que uns 8 inscritos pra acelerar E agora E agora, como tem muito carro, eu quero mostrar pra vocês Um pouquinho de cada projeto que tem aqui Tem Fiat 147, tem Ingo, meu Jetta, tem 350Z foi embora Ford Mustang, tem Gol Meu, tem muito carro legal pra mostrar pra vocês E é isso que a gente vai fazer hoje Só que vai ser diferente Quem vai apresentar esse vídeo pra vocês É o Barbudo aí atrás Porque hoje tá corrido, como a gente fez lá no VGT Pode ser, Barb? Fechou, tá fechado então Mostra os projetinhos tops Olha lá, só um pouquinho que tem ali Olha lá atrás Já deixa aquele likezinho de Tetra Pra fortalecer a família Siga a gente no Instagram Tamo junto, um beijo do Tetra E é nóis Fala galera, me chamo Eider Abu Sou proprietário do Mustang 2011 3.7 Hoje ele tá com 350 cavalos de motor Foi feito intake, escape E já já vai ter dois cilindrinhos de nós Lá no porta-mala Fala galera, sou o Luca Fortini, dono da equipe CGT Ela tá com escape, filtro e freio E dá 315 cavalos E eu vou tacar a biturbo nela E dá pau no dump Brincadeira Fala galera, eu sou o Igor Eu sou o dono do Astra SS 2008 Ele tá com aro 18 Tá com escape, filtro Tá com widebody também E um kit de splitter Ele tá envelopado Na cor satin, deep blue metallic E é isso Salve galera, meu nome é Vinicius Tenho esse Gol BX 86 Carro era do meu vô E ele já tá há 14 anos da família É um motorzinho a ar ainda Ando com uma mecânica Speed 1600 Isso aqui não vendo, não troco, nem nada Carro todo original de pintura ainda Meu nome é Lucas Tenho 24 anos Possui seu Opala 79 Verde em Dayá Cor da Brasília Pretendo trocar essa cor Meu projeto Fiz as faixas do capô Eu e o meu amigo Pintei os detalhes de preto Pra dar um ar mais nervoso Ele tem um motor 4 cilindros De 2.5 Original motor Rodinha preta Momo de época Pneuzinho Hancock atrás Aro 14 E esse aqui é meu projetinho Pouf 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 Daqui a pouco eu vou ir lá no México contra esse Mustang V6 e contra o Eclipse do Lúcio. Olha os caras, vem cá, vem cá. Vocês dois estão pedindo ajuda do Robbins pra tentar não tomar falta no meu carro. É isso mesmo, quase isso. É que ele não tem jeito. Eu acho que pelo menos duplicar, porque aí não tem muita chance não. É duro, mas é a vida. E aí? Só que eu quero o Camaro junto. Eu quero o Camaro junto. Filmano lá na frente, né? Vamos ver o canal Jovem Brasil, é nóis. Galera, tá vendo lá, ó. E aí? Tá aqui o Jovem, na vaga de deficiente. Quem me atendeu foi o policial Evandro. Teve uma denúncia de que meu carro tava na vaga de deficiente e ele veio aqui. Até porque também a galera fica acelerando. Então uma dica, você quer vir pro posto, não fica acelerando. Vai pra outro lugar, deixa a galera poder curtir, senão se estraga o rolê de todo mundo. O policial veio aqui, veio pro meu carro. Tá tudo legalizado, tudo bonitinho. Eu tenho o cartão pra poder parar numa vaga de deficiente. Ele falou, meu, tranquilo ver se o carro tá tudo bem. Só faz o pagode. Vocês que gostam de carro, vocês que gostam de carro, gostam de curtir, vocês mesmos tem que fazer os outros pararem de ficar acelerando aqui. Porque senão eu vou ser chamado e eu vou ter que prender, não tem jeito. Eu não quero ser chato, mas tem que eu fazer a lei. O que é essa dica, cara? Não fica acelerando meu posto. Vai acelerar pra lá, vai, sei lá, pra outro lugar, tem mais de nada. Tem outro lugar que você quer fazer bagulho, você vai fazer isso. Os caras são super legais. Depois os caras vão falar mal de policial. O cara tem aqui pra com boa ideia, mano. Simples. Policial é de gente boa. Mas você vai da sua parte também, né? Viu o que eu falei? Viu o que eu falei? Pra finalizar o rolê e viando pro outro posto, Temos um Camaro, o Civic Spoon, um Toyota Supra 2J, um Subaru, só que esse não é o 22. O Palio que é zica pra caralho. Um Astra que apareceu no começo do vídeo com o body kit. É de corrida. Esse aqui que é Manco. Não, eu ouvi falar. Não, você ouviu falar, né? Ouvi falar. É, só colocar do lado depois. Agora eu só ouço um pouco o GT. Ohhhh. Não queria zoar não, mas... Ohhhh. Você quer tomar voadora, parceiro? Ohhhh. Caralho. Tem que ser com dois pés. Com dois pés no peito ainda. Não pode ser com um não, com os dois, meu. Temos o carro... O segundo... Não, o primeiro carro mais bonito. Eu gosto mais desse do que do Supra. Silvia S15. Na verdade é um 240 com kit do S15 do Thiago Bortoto. Aqui um Civic Si K24. E o do Eider, que faz as baterias. O Mustang dele V6, que inclusive vai vir maldade. E é isso aí, galera. Agora começa a famosa Hora do México. Não podemos gravar. Beijo do teto e até o próximo vídeo. E é nóis.